Vou te contar O resto do mar é tudo o que não sei contar Se coisas lindas que eu tenho pra te dar Vejo em marzinho a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda vez é a eternidade Eu quero e já sei A vida que sabe eu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Vamos eu deixe surpreender Canta a noite que não se vai ver Eu quero e já sei A primeira vez era a cidade A segunda vez é a eternidade Agora eu já sei O mundo que segue do mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem Não se vai ver Vem não se vai ver Enquanto a noite vem Não se vai ver Então quando você fica